Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo pra construir uma casa de bonecas no Roblox, gente. Isso mesmo, isso aqui é um Tycoon, Dollhouse Tycoon. E, gente, o mais legal desse jogo aqui é que o dinheiro, ele surge do além, não precisa fazer nada. O dinheiro começa a nascer, assim, ali, ó, no nosso correio. Aí a gente só vai comprando as coisas aqui. Então, bora lá que eu já quero gastar aqui. Eu tô vendo que eu vou gastar Robux nesse jogo. E comenta aí se vocês já tiveram uma casa de bonecas. Ok, já tô colocando aqui as paredes, gente. Olha, é muito rápido esse jogo pra construir, pelo menos no início. Mas eu não faço ideia como vai ficar aqui a nossa casa. Tá, já coloquei as portas, vamos colocar as janelas. E eu acho que o meu dinheiro tá acabando. E a gente ganha dinheiro também quando a gente compra as coisas da casa da boneca, gente. Da casa da boneca, de bonecas. Então, a gente tá a todo momento ganhando dinheiro. Eita, já apareceu um monte de coisa pra comprar. Só que acabou aqui, meu money, fiquei com 42. Porém, é só a gente vir aqui, ó. Eu não consigo correr, acho que tem que comprar. Já tô com 4 mil juntando ali, galera. E aqui também tem as cercas, mas isso eu acho que eu vou deixar pro final. E a minha meta é a gente construir essa casa inteira, gente. Eu não sei se eu vou conseguir tudo, mas a minha meta é construir essa casa inteira. E ela tem dois andares, pelo que eu vi num outro lugar. Então, bora lá, gente. Eu tô pensando em comprar alguma coisa aqui. Olha o sofazinho que bonitinho, gente. Dá até pra sentar. Tô pensando em comprar alguma coisa que ajude a gente a ganhar dinheiro mais rápido. Eu tô pensando em comprar esse coisa aqui que coleta automático. Só que tem dois, olha. Tem esse que é 900 e tem esse aqui que é 400. Eu não sei qual é a diferença. E tem esse que dá duas vezes dinheiro. O que é muito bom. Então, eu acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Gente, calma. Como é que compra? Vamos lá, gastar os primeiros Robux do dia. Gente, comprei aqui. Vamos ver. Será que tá indo? Gente, nossa. Já tá subindo, hein? Então, bora ela voltar pra casa pra gente comprar mais coisas. Tem gente que já tá com 90 mil nesse jogo, hein? Colocar a mesa. O que é isso? Ah, é tipo umas prateleiras. Ai, gente, amei. Aqui tem uma florzinha. Ai, vai ficar muito bonitinha a casa de boneca, gente. E bom, que é só a gente ir passando aqui por cima, né? Nossa, quanto é que é isso aqui? Ah, tá. Jurei que era tão caro a ponto de não ter passado. Tá, o que que é aqui? Oh, a gente já tá aqui com o teto, gente. Ó, tá se formando a nossa casinha, hein? Voltar aqui, pegar meu dinheiro. Nossa, já virou em 8 mil. Gente, vai ser muito bom. Só que como eu falei, essa casa de bonecas, ela é gigante. Então, por isso que eu comprei aquele ali. Senão a gente não termina isso aqui hoje, não. Vamos lá, eu acho que esse aqui é um dos quartos. Olha, já acabei. Já acabou o dinheiro. Só foi comprar uma parede. Que acabou meu dinheiro. Ah, esse aqui eu também não tenho. Ixi, gente, agora complicou, hein? Agora eu quero ver. Calma aí, deixa eu comprar aqui. Comprar não, né? Juntar. Tô pensando em comprar uns dinheirinhos também. Deixa eu ver. Olha, 150 Robux dá 268 mil. Nossa, vale muito a pena. Vale mais a pena do que eu ter comprado um negócio que dá 2 vezes dinheiro? Comprei, gente. Agora a gente vai construir um quarto, pelo menos. Vamos lá, que eu tô ansiado pra ver como é que vai ficar. É um quarto aqui, será mesmo? Eu não sei. Vamos colocar uma porta, uma parede. Uma parede, não. Vamos descobrir agora se é uma sala, se é uma cozinha. Tá com cara de cozinha aqui, galera. Vocês não acham? Ou é mais uma sala? Nossa, agora eu tô é confusa, porque parece muita coisa. Tem muito sofá aqui, inclusive. Vai vir umas 10 mil bonecas pra sentar aqui nesse sofá. Aqui mais um telhado. Ok, eu acho que é tipo uma sala de visitas. Ou aquela é a sala de visita. Essa aqui é uma sala mais, né, pessoal. Uma coisa assim. Bom, eu acho que esse lado tá pronto. Então vamos ir pro próximo lugar. Enquanto isso, nosso dinheiro não tá subindo. Ó, não tem nada aqui atrás. Ok, vamos pra cá então. Chão. Vamos colocar as paredes aqui. Mais uma parede aqui. Nossa, esse aqui é grande, hein, gente? Nossa, se esse aqui eu não for o quarto, eu não faço ideia o que que seja. Vamos ver aqui. Vamos colocar. Janela, janela. Gente, o ruim é que eu tenho que ir colocando tudo na sequência, né? Senão ele não desbloqueia os próximos botões aqui. Uh, parece que eu sei uma cama isso aqui, gente. Vamos colocar a mesa. Oxi! Uma mesa no quarto, gente? Como assim? Se bem que é uma casa de boneca, né? Então eu acho que é mais normal. Vamos ver aqui. Mais sofás. Olha, o dono dessa casa gosta de sofá, hein, gente? Casa de boneca vai ter muito sofá. Muita mesa, muito balcão. E muito lugar pra sentar, né? Ok, vamos colocar mais uma mesa. É uma cozinha, sala, quarto, tudo ao mesmo tempo. Agora eu reparei que tem um brinquedo lá, ó. Ah, é como se a gente estivesse dentro de um quarto mesmo. Pera aí, deixa eu ir lá na frente pegar um dinheirinho pra mostrar pra vocês. Olha, gente, é como se a gente estivesse dentro de um quarto aqui de uma pessoa. Então eu sou uma boneca. Gente, eu sou uma boneca construindo uma casa de bonecas. E é sobre isso. Meu Deus, vamos lá, vamos continuar. Tô curiosa pra saber o que que é ali, né? Porque não tem nada. Vamos ver, deve ter desbloqueado mais alguma coisa pra cá. Ah, aqui vai ter coisa também. Vamos colocar aqui as paredes. Gente, aqui tem mais espaço nessa casa. Nossa, essa casa é muito gigante. Vamos colocar aqui, janelã, janelã, janelã. Tá, aqui acho que não vai ser nada, ou vai? Ah, aqui vai ser alguma coisa assim, gente. Nada não pode ser. Aqui é a cozinha. Aqui é obrigatoriamente a cozinha. Ah, falei. Olha que bonitinha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, os banquinhos aqui. Gente, eu sou a boneca na casa de... Na casa de cozinha, eu ia falar. Na cozinha. Ok. Acho que já foi aqui tudo. Tem que ter mais umas cadeiras, né? Mais um chão, um carpete, um negócio assim. Olha, aqui já tá melhorando o teto, hein? Já tá melhorando o teto. Vamos lá. Vamos colocar aqui mais paredes, mais janela, mais porta. Gente, o meu dinheiro já tá acabando de novo. Meu Deus, eu vou ter que comprar mais. Já tô até vendo. Vamos lá. Carpete. O que é isso? Uma estante. Mais uma lareira. Ixi, gente. Acabou meu money. Na verdade, eu vou pegar aqui, gente. Mas... Por quê? Tá barato, olha. Agora já dobrou o preço. Então, eu vou comprar. Gente, eu quero ver. Tô curiosa pra saber o que vai ser aqui. Sofá, só que o sofá não apareceu. Ah, tá aparecendo. O que é aqui? Olha, gente, o tamanho desse vaso. Que chique. Coloquei uma estante. Mais cadeiras. Como sempre, nós comprei um negócio ali que eu nem vi. Gente, tem tantas cadeiras que tem umas cadeiras aleatórias no canto da casa. Nossa, essa planta custou 6 mil. Só que a gente tá ganhando o dobro cada vez que a gente compra. Isso é muito bom. Tá, vamos colocar aqui. Eu não sei por que o nome tá de chão. Será que é o chão de cima? Mas seria o teto? Não sei, meio confuso. Mas bora lá, galera. Vamos comprando janelita. Mais janelitos e mais janelitos. Nossa, tá ficando cada vez mais caro aqui, gente. Mas tá tudo dobrando aqui, ó. Mais uma cozinha. É que eu não sei se é uma cozinha. Parece ser um... Não sei. É uma cozinha diferenciada. Aqui, ó. Seria a cozinha que eu gravaria o vlog. Hoje nós vamos cozinhar cookies. Aquelas, né? Gente, eu sou doida. Tá, pronto. Aqui já foi. Calma, faltou? Não, não faltou, não. E agora, ele vai desbloquear algum lugar aqui pra eu comprar, gente? Porque eu não tô vendo mais nenhum lugar aqui, não. Será que eu esqueci alguma coisa? Deixa eu ver. Deixa eu procurar. Não, aqui não tem nada faltando. Aqui também não. Aqui também não. Oxi. Vamos lá na frente. Qualquer coisa, eu compro as cercas. Ah, aqui, ó. Deixa eu aproveitar e pegar o dinheirinho, já que eu venho aqui. Nossa, já virou em 155 mil, gente. Já tô com quase um milhão aqui de dinheiro. Ok, vamos comprar aqui paredes. Será que aqui já vai ser pro segundo andar, gente? Eu quero muito ver o que vai ter no segundo andar. Aqui, a janela. Decoração, cabine. A gente tem tudo menos um segundo andar. Eu não entendi o que que é aqui, olha. Tem uma mesa. São várias salas iguais, não é verdade? Ah, aqui as escadas. Finalmente. Vamos pro segundo andar, galera. Nossa, e agora? Pera aí, eu não tô vendo nenhum botão aqui. Deixa eu descer, pera. Será que eu esqueci alguma coisa? Gente, eu acho que eu achei aqui o problema, olha. Tem um botão aqui no primeiro quarto que a gente construiu que tava pedindo mais uma escada. Então, acho que era isso que tava faltando. Então, bora lá continuar, que eu quero montar esse segundo andar aqui completo, galera. Eu quero fazer a casa de bonecos completa. Ah, eu acabei comprando as cercas, porque como eu não tava achando o botão, aí eu pensei, ó, será que é porque eu não coloquei a cerca? Aí eu coloquei e não mudou nada. Daí eu olhei de cima e eu vi que aqui tava sem as escadas. Então, vamos lá. Acho que agora eu vou ter que começar aqui, né? Terminar esse quarto. Gente, eu tô com muito dinheiro, mas aqui o centro vai ficar super caro. Olha só, o sofá já tá valendo 17 mil, antigamente. Era o quê? Era baratinho. Gente, mas ao mesmo tempo que eu gasto, eu ganho dinheiro. Eu acho muito legal esse jogo. Ok, o que é isso? Ah, já temos o primeiro teto. Gente, vamos ver pra onde que eu vou. Acho que eu tenho que ir lá daquele outro lado, olha, porque eu não tô vendo outro botão aqui, não. Gente, vai ficar muito bonito. Ah, tem lá, ó, na frente também. Mas deixa eu colocar aqui essas paredes. Ah, vamos terminar esse lado, agora que eu vim pra cá. Aqui. Mas eu ainda não vi um quarto, quarto de verdade, gente. Eu estou em busca de um quarto de verdade. Eu só vejo esses quartos que só tem sofá. Ó, quer ver que vai ter um sofá aqui, ó? Cadê? Aqui não vai ter nada. Só porque eu falei que não vai ter nada. Tá, gente, vamos ver aqui, então. Aqui, parede. Gente, ali não tinha nada. O que será que era pra ser? Tá, eu acho que eu vou ter que... Ah, não, pera. Aqui apareceu uma porta agora. Ah, agora foi. Cadê o sofá, gente? Cadê o sofá? Só quero ver o sofá aqui, ó. O sofá. Gente, eu falei que só tem sofá nessa casa? As boneca, coitada, não vou ter uma cama boa. Só vi uma cama até agora. Vamos ver o que vai ser aqui. Nossa, acabou meu dinheiro de novo, gente. Vamos lá comprar mais um pouco. Nossa, agora virou em 2 milhões. O bom é que ele atualiza, né? Senão não valeria a pena comprar. 2 milhões de dinheiros. Agora eu termino essa casa, hein? Não é possível. Janela e janela. E cadê o sofá? Ó, uma cama, galera. Primeira cama. Mas tem que ter um sofá também, né? Mas olha só, agora sim. Eu vou ter uma cama pra dormir aqui de verdade. Ó, tem até uma escrivaninha aqui, gente. Ai, que chique. Nossa, tá muito chique a casa. Daqui a pouco eu vou começar a me perder aqui de tão grande que vai ficar. Bom, deixa eu voltar pra cá. Aqui provavelmente vai ser um quarto parecido com aquele ali. Então vamos colocar aqui. Ou será que não? Será que aqui vai ser outra coisa? Boa pergunta, gente. Mas eu acho que ele vai ser igual. Ó, deixa eu ver. Tapete. Ai, um banheiro. Nossa, por essa eu não esperava, hein? Nossa, três banheiras. Gente, que chique, hein? Três banheiras. Não dá pra ligar. Não, né? Porque é uma casa de bonecas. Eu esqueci desse detalhe. Olha o vaso, gente. Ele é transparente. Que loucura. Tá, vamos ver pra onde que eu tenho que ir. Pra cá, ó. Será que ali atrás também vai ter coisa, gente? Pior que eu tô achando que vai, hein? Aqui tá perigoso. Tem que ter uns pilares. Mas é isso aí que eu vou falar. Aqui, ó. Ah, isso aqui, gente. Nossa, ele vai fazer eu dar a volta aqui comprando coisa. Quer ver, ó? Calma aí. Deixa eu comprar esse e ali. Mais uma. Boa. Ai, gente. Essa casa tá muito bonitinha. Ó, aqui apareceu mais uns negócios. Nossa, apareceu muita coisa pra comprar aqui, gente. Quanto mais eu compro, mais coisa pra comprar me aparece. Não é possível. Planta, mesa, cadeira. Cadeirinha menor. Ok, acho que aqui ficou pronto. Agora só falta essa parte de trás, gente, pra gente terminar. Eu não sei se ela tem mais um andar. Eu acho que não, hein? Será que tem mais um andar? Imagina. Não sei. Vamos lá. Vamos terminar esse andar aqui. Janela. Aqui vai ser mais um quarto. Será ou mais uma cozinha? Porque lá embaixo é uma cozinha aqui. Ah, são vários. Ah, aqui, ó, gente. Aqui é um quarto. Pode ser pros irmãos. Uma coisa assim. E acabou meu money de novo. Vamos lá comprar. Agora vale 3 milhões. Gente do céu. Nossa, lá vai eu. Lá vai eu gastar meus robux nessa casa de boneca. Ok, pintura e uma mesa. Ó, esse aqui até que não tinha muita coisa, não. Tá, vamos ver o que vai ser aqui. Ai, gente, é muito legal. Fico curiosa pra saber o que vai ser cada quarto. Aqui eu creio que vai ser só um corredorzinho mesmo. Mas tem que ter umas cadeiras, umas plantas e também o teto. Aqui. Nossa, eu não faço ideia do que pode ser aqui. Eu acho que pode ser uma sala de sofá, sabe? Pra as bonecas descansarem, porque elas nem têm sofá. Gente. Uh, olha que quarto chique. É um quarto, gente. Eu não tava esperando por essa, não. Toda vez que eu acho que não vai ser um quarto, vira um quarto. Gente, esse quarto aqui eu achei muito chique. É o quarto principal, olha só. Tem uma vista aqui. Nossa, amei. Vamos lá, então. Aqui, parede. Parede. Gente, eu tô muito curiosa pra saber se já é o final. Se aqui a gente já vai terminar a casa. Gente, agora é a hora da verdade, né? Se aparecer mais uma escada, é porque tem mais um andar. Olha só o tamanho dessa mesa, galera. Gente, tá muito chique isso aqui. Vamos ver. Teto. Olha, eu acho que eu acabei, galera. Eu acho que não tá faltando nada, hein? Deixa eu dar mais uma olhada. Olha só o tamanho dessa casa. Só falta a gente terminar lá fora agora. Mas aqui dentro? Eu acho que a gente já fez tudo. Meu Deus. Gente, olha só por fora. Que linda. Só faltou um teto. Não é bonito, né? Mas só era isso. Vamos ver o que que temos aqui. Os portões. Uma fonte? Me diz que vai ser uma fonte. Não. Ah, teve sim o teto. Gente, tá pronta a nossa casa de bonecas. Nossa, eu amei. Achei muito bonita. Olha, gente. Eu não preciso fazer um tour, porque eu acho que vocês já viram que a casa é basicamente sofá, né? Mas eu amei demais. Ficou muito fofinha. O que que vocês acharam? Vamos ver quanto sobrou aqui pra mim. Mais 900 mil, gente. Ficou acumulado ali. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Você vai estar com o de PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa PANDA. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço PANDA ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí